Vai, 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 toma, 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 toma Botanel Desce, rebola novinha Desce seu robô de bandida Desce, rebola novinha Desce, rebola novinha Desce seu robô de bandida Desculpa chealos, agora no brau, agora no brau Será que eu perceber que a casa não vai chegar? Já não vai, agora no brau, agora no brau Oh, 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 oh Pai, cai, 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 cai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.